Iniciamos a nossa novena, a Nossa Senhora de Fátima, desse Sábado Santo na Vigília Pascal. Nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora, de Nossa Mãe, por você e também pela sua família. Nós vamos iniciar esse nosso momento oracional desse Sábado Santo, pedindo a intercessão de Nossa Mãe, de Nossa Rainha. Mas eu quero acolher também os seus pedidos, quero acolher as suas intenções e claro, eu vou depositar aqui os pés de Nossa Senhora. Vou pedir a Nossa Mãe por você e também pela sua família. Você pode entrar em contato conosco agora através do nosso WhatsApp 011-9301-1894, que também é a nossa chave Pix, 11-9301-1894 ou através do nosso site juntos.redevida.com.br. Quero rezar com você, então apresente os seus pedidos, apresente também as suas intenções, que eu deposito aqui nas mãos da Nossa Mãe, nas mãos da Nossa Rainha, a Senhora de Fátima. Vamos iniciar juntos, neste Sábado, na Virgília Pascal, a nossa novena, a Santa Novena de Nossa Senhora de Fátima. Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida, e vamos nos encontrar diariamente para saudar a Nossa Mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração. Por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Queridos irmãos, como vocês sabem, a novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês, filhos de Fátima. Quando você colabora com a nossa novena, já recebendo as boas-vindas, você recebe esta cartinha, porque você já se torna um filho de Fátima e colaborador evangelizador da nossa novena. Convido você a abrir comigo na sua cartinha e juntos rezarmos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa santa devoção por vós tão querida, a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça dessa sua graça agora. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. A igreja nos ensina que Nossa Senhora é a nossa mãe, aquela que vem orientar seus filhos e guiá-los no caminho a Jesus. São tantos os desafios da vida, mas são ainda maiores os frutos da nossa devoção. Deus nos ama e deu a sua vida para nos salvar. Hoje, primeiro dia da nossa novena, pedimos a graça de um coração que busque agradar a Deus, um coração puro e fiel, que saiba viver no amor e na graça. Saibamos reconhecer o valor da penitência e a necessidade de reparação de tantas ofensas proferidas ao nosso Senhor, nosso Salvador e também a sua mãe, Maria Santíssima. O tema de hoje, amados irmãos, é penitência e reparação dos pecados. Nossa Senhora de Fátima apareceu para três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, em 1917, mas sua mensagem é muito atual. Nossa Senhora pede que seus filhos se voltem para Deus e para a igreja de coração sincero. Ela nos chama a oração, a penitência, a conversão e reparação pelas ofensas que diariamente o seu Imaculado Coração e o Sagrado Coração de Jesus sofrem. Sendo assim, a devoção a Nossa Senhora de Fátima leva o fiel para o encontro pessoal com Jesus e tem como finalidade levá-lo para o céu. Ao longo dos nove dias, vamos rezar e pedir a Nossa Senhora de Fátima que nos ajude a sermos perseverantes na fé, audazes na esperança e zelosos no amor. Rezemos, ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que aparecendo em Fátima deixastes transparecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza para indicar a dor que vos causam os pecados dos homens e que, com maternal compaixão, exortastes a não afligir mais a vosso filho com a culpa e a reparar os pecados com a mortificação e a penitência. Dá-nos a graça de uma sincera dor dos pecados cometidos e a resolução generosa de reparar com obras de penitência todas as ofensas que se inferem a vosso divino Filho e a vosso coração imaculado. Amém! Ave Maria! Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele, queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo no Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Chegamos a mais uma etapa da construção da Capela Estúdio de Nossa Senhora de Fátima. Isso mesmo, chegamos na fase da pintura do teto. É o Imaculado Coração de Maria. Que lindos anjos! Olha que obra de arte maravilhosa! Graças a você, que contribui com esse projeto, a você que nos ajuda a manter essa Capela, a concretizar, a realizar este sonho. Saiba como colaborar através da Chave PIX. Aqui desta Capela, nós estaremos orando por você, orando também pela sua família. Deus lhe pague, que Nossa Senhora interceda por você e por toda a sua família. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Depois do sábado ao amanhecer, do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres, Não tenhas medo! Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhas medo! E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Amém! Ave Maria! Benção do Santíssimo! Tão sorrinho e sacramento Adoremos neste altar Pois o Antigo Testamento Eu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento Por sentidos completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na Trindade Alegria Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. Oremos, Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo paráclito. Bendito seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua santa e imaculada conceição. Bendito seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa. Sobre o nosso bispo, o nosso paroco e todo o clero. Sobre o chefe da nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil. Este arcebispado. A paróquia em que habitamos. Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Rece comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoeis, Senhor, a nossa água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoeis, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar, ao vosso lado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós, pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Maria Odete dos Santos Souza, de Teixeira, Paraíba. Elizabeth de Jesus Marmo, de Limeira, São Paulo. Camila Lima Santos, de Mojiguassu, São Paulo. Deus os abençoe. Amém. Você que é nosso benfeitor e faz aniversário esse mês, vai receber esse boleto com as nossas orações, tenha certeza que nós vamos estar rezando a Santa Missa na sua intenção e na intenção da sua família. Parabéns. Que Deus vos abençoe. Entrego a você e toda a sua família aos pés de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amados irmãos, vamos conhecer agora os nomes das pessoas que suplicam orações. Se você ajuda a noveno, tenha certeza, seu nome está aqui. Então conheceremos cinco pessoas ao redor do Brasil que pedem orações a Nossa Senhora de Fátima. Que Deus abençoe e acolha. Primeira intenção, segunda, terceira, quarta e a quinta. Doce Mãe, intercede pelos teus filhos. Vamos rezar por Cleonice Silva de Altamira, no Pará. Está aqui o nome dela apresentado aos pés de Nossa Senhora de Fátima. Luiz Simvaldo Carneiro da Silva de Anápolis, Goiás. Deus abençoe, Luiz Simvaldo. A terceira pessoa que pede oração é a Marcela Maria Bonetti de Santos, São Paulo. Que Deus lhe guarde, Marcela. Agora a quarta intenção é a da Judite Freira da Silva de Jacaraci, Bahia. Deus também proteja a Judite. E a quinta intenção é para a Romara de Souza Araújo de Senador Larroque, no Maranhão. Todas essas intenções aos pés de Nossa Senhora de Fátima. Vamos então agora rezar. Rezemos juntos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E você que contribui mensalmente com o nosso projeto vai receber esse mês na sua casa. Recebeu já esse lindo boleto com a imagem de Nossa Senhora. É isso mesmo. E ao abrir você tem o espaço para colocar também, apresentar aqui para nós as suas intenções, os seus pedidos. E temos aqui a oração que nós vamos fazer junto aos pés de Nossa Senhora. Quero orar por você. Quero também orar pela sua família. Vamos rezar juntos esse momento especial de graça e de bênçãos. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três pastorinhos os tesouros de graças contido na prática do vosso Santo Rosário. E cultir profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter esta devoção a vós tão querida, a fim de que meditando os mistérios da redenção que neles se comemoram, nos aproveitamos de seus frutos e alcancemos a graça que vos pedimos, se for para a glória de Deus e proveito de nossas almas. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Amados irmãos, estamos concluindo a novena de Nossa Senhora de Fátima. Eu quero que você também reze comigo amanhã. Aliás, você pode continuar ajudando a Rede Vida, Nossa Novena, através da chave PIX 11-913-01-1894. Com a certeza de que Nossa Senhora de Fátima, olha para nós com amor, prossigamos. Ela caminha conosco. Salve Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave.